Nós estamos aí na semana do Dia Internacional da Mulher e nós trazemos agora, gente, uma triste realidade aqui em Três Lagoas porque em média aqui na nossa cidade, cerca de três mulheres são agredidas diariamente três mulheres geralmente são vítimas de violência doméstica por dia aqui na nossa cidade a gente acompanha esses dados tristes na reportagem do Israel Espínola Na semana em que as mulheres de todo o planeta lembram de suas lutas históricas pela igualdade de gênero Três Lagoas caminha na contramão e registra uma triste realidade o aumento no número de casos de violência doméstica vítimas que sofrem com o autoritarismo de homens que ainda não entendem o verdadeiro papel da mulher seja na família ou na sociedade testemunhos como este que iremos acompanhar de uma mulher de 47 anos mostram que as agressões são diárias, tanto verbal como física Ele falava que eu era um lixo de mulher, que eu era uma velha recalcada por conta de eu ser três anos mais nova que ele que ele tinha nojo de mim, que eu fedia então assim, para uma mulher ouvir uma conversa dessa, uma coisa dessa a gente, mulher, se sente muito, muito para baixo De acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no Brasil, a cada minuto, oito mulheres sofrem violência Uma pesquisa realizada pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria revela que 15% das brasileiras com 16 anos ou mais já sofreram algum tipo de violência psicológica, física ou sexual perpetrada por parentes ou companheiro e ex-companheiro íntimo De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, somente nos dois primeiros meses de 2023 foram registrados 139 ocorrências referente à violência doméstica Em 2022, foram 1.366 ocorrências desse tipo registradas na cidade e três feminicídios E esses dados mostram uma triste realidade da mulher treslagoense justamente nessa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher A cada três dias, uma mulher sofre algum tipo de violência doméstica Esse número é uma média, nos últimos anos a gente tem se mantido, infelizmente, com esse número alto São 120, 130 boletins todo mês, infelizmente Os agressores em sua maioria são homens, namorados, companheiros ou ex Ou seja, o agressor está dentro de casa Como ressalta a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher As mulheres já são geralmente vítimas de pessoas com quem elas têm uma relação de afeto ou parentesco A maioria dos casos são os ex-companheiros ou companheiros que praticam esses casos de agressão Mas também temos filhos, contramães, entre irmãos Tudo isso é considerado violência doméstica pela Lei Maria da Penha Seja qual for o tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher É imprescindível que a mulher seja corajosa e procure a Delegacia de Atendimento à Mulher para denunciar Na primeira agressão, já denunciar e repensar esse relacionamento Quando a gente fala em agressão, tem que ter em mente que não é só agressão física São as ameaças, os xingamentos Não deixar que isso evolua para uma coisa mais grave Repensar se você quer manter esse relacionamento abusivo E denunciar logo na primeira vez Infelizmente as mulheres vão perdoando E deixam com que a violência se agrave Então a gente sempre dá a dica de não deixar isso acontecer E se afastar desse homem logo que perceba esse caráter agressivo E vale lembrar que a mulher não estará sozinha E receberá toda a assistência de uma rede de apoio a essas vítimas